A gente falava aqui dos 17 que devem ser analisados nesses próximos dias, a começar por hoje, dos 38, são 38 ao todo, 17 que começarão a ser analisados, esses 17 devem passar rapidamente porque em torno deles há relativo consenso, então eles devem passar rapidamente. Agora, para aqueles em que não há muito consenso, em que há uma discussão ainda a ser feita, isso vai ficar para depois, incluindo esse que é super importante para a manutenção dos empregos, que é o veto à desoneração, à folha de pagamento das empresas, fazendo com que as contratações fiquem mais baratas, com que a manutenção desses empregos seja mais barata para as empresas. Enfim, vamos acompanhar porque é super importante para a economia, para a manutenção dos empregos, mas por enquanto não tem prazo para análise desse veto tão importante, ele não começa a ser analisado agora não, ele deve ficar para as próximas semanas.